E foi teu corpo e o calor me provocou Teu movimento de dançar me cativou Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais, ficar aqui comigo Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais, ficar aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Sexivata-me, descontrola-me Pôr em tua cintura, que me leva à loucura Hipnotiza-me, baila, baila-me Hipnotiza-me Eu te lo dije desde hace rato Vem, trándame como um perro santo Dá-me uma noite, seremos o trato Contactou, contactou Te conheci, agora tenho um vício Me solicita, te dou serviço Eu sou teu amigo com benefício Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais, ficar aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Sexivata-me Descontrola-me Pôr em tua cintura, que me leva à loucura Hipnotiza-me, baila, baila-me Me perguntei, não sei o que tá acontecendo Passo o tempo e penso em teus lábios Na paixão que houve entre nós dois E foi teu corpo e o calor me provocou Teu movimento de dançar me cativou Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais, ficar aqui comigo Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais, ficar aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Sexivata-me Descontrola-me Pôr em tua cintura, que me leva à loucura Hipnotiza-me Baila, baila-me Sexy mata-me Descontrola-me Move tua cintura, que me leva à loucura Hipnotiza-me Baila, baila-me Balonau, yes Baila, baila-me Me jaiqueiro, me jaiqueiro Me jaiqueiro Produção, hey Boca, poca, poca Boca, poca, poca Boca, poca, poca Baila, baila-me Baila, baila-me